Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje eu vou estar gravando um video selando independente do Dom Rochão Ele que já faz uns dois meses que foi selado Vou botar a selada nele e vou dar umas rodadas nele por aqui mesmo Daqui a pouco vou selar o cavalinho vermelho Que foi amassado, que se não selar, depois ele fica brabo novamente E eu já convido você que está inscrito em nosso canal para se inscrever Deixa o like, você estará ajudando mais o nosso canal a crescer Vou estar passando a bassura nele para tirar a terra e vou selar ele E é isso aí Vaqueirama Vamos tirar a minha finesse, essa terra dele Depois eu dou um banho nele, depois eu selar e vou mandar só umas rodadas nele por aqui mesmo Só para não ficar parado e tudo E é isso aí Vaqueirama, vamos botar a selada nele aqui agora né Posicionar a câmera de outro ângulo e é isso aí, show Boa, boa, boa Dá o corpo nele E agora vamos com a sela né E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí saiu Raquel, a melha, mocinha né, faz dois meses aí que não tinha sido selada ainda, só comendo ração aí radiane, não fez nada né, o rapaz amanhã acho que vem gradear a pista né, aí se ele vier ia ficar melhor né, pra gente não deixar os carros parados de tudo né, a gente nem galopar aqui na pista de vaquejada.